Um projeto da Prefeitura de Cajuru, em parceria com o SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, tem colocado produto de qualidade na mesa do consumidor da região. Cerca de 12 produtores rurais receberam um curso de capacitação e agora comercializam o que produzem na feira semanal. São 10 barracas com muita fruta, verdura, tudo fresquinho. A Prefeitura convidou a gente, a Ana, o professor, a gente foi muito bem recebido por eles, eles ensinou nós e nós entrou com as verdurinhas. Esta é a terceira feira do projeto desenvolvido em parceria com o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Cajuru. O SENAR é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que proporciona ao produtor e trabalhador rural oportunidades de curso de promoção social e formação profissional. A feira do produtor é um exemplo de ação desenvolvida pelo SENAR em parceria com o sindicato, com o SEBRAE e com a Prefeitura Municipal. O objetivo é capacitar mais gente e ampliar a feira. Os cursos ensinam de tudo um pouco para o produtor não fazer feio. Esse curso tem duração de oito meses, onde eles aprendem a parte de normas e procedimentos, higiene e manutenção das verduras, preparam as verduras para a venda. Os comerciantes aprendem, inclusive, a fazer a própria barraca, padronizada em bambu e desmontável. O segredo aqui é vender o que se planta para gerar renda e dar oportunidade a quem quer produzir alimentos de qualidade. Célia veio de outras cidades só para prestigiar. Eu acho muito importante. O que você está levando? Bem natural. Estou levando abacate, vou levar banana, vou levar peixinho, que é uma planta, né? Mais que a gente faz como peixe. Dá para fazer frito, né? Ficar gostoso. Dá para fazer frito. Vou levar também para me fazer purê de abóbora, né? Que eu acho muito importante. A nossa alimentação tem que ser bastante saudável. A ideia é que todos os produtores recebam em breve a certificação de produção orgânica. Luiz já conseguiu. É uma satisfação da gente vender produto orgânico e saudável para os nossos clientes. É a satisfação que a gente tem. O projeto em Cajuru tem atraído bastante gente em busca de uma chance para melhorar a produção agrícola e a venda. Para fazer parte desse projeto é só me procurar no sindicato que eu explico certinho. Eles precisam fazer o treinamento ano que vem para no fim, em outubro, poder entrar com os produtores e construir no próprio stand para poder estar aqui. Achei o pastel na feira de Cajuru. Um pastelzinho delicioso. O Fernanda está aqui comigo. Esse pastel aqui é diferenciado, né, Fernanda? Como é que vocês fazem? É diferenciado, sim, porque a massa é toda caseira, não tem nenhum produto industrializado. Então é um pastel bastante conhecido na cidade, tem mais de 20 anos de produção. Então todo mundo gosta do pastelzinho. Está todo mundo convidado para conhecer a feira do produtor de Cajuru. Tem todo sábado no centro da cidade. Está ajudando bastante, rapaz. Está ajudando no orçamento. E vamos torcer para melhorar mais, cada vez mais. Muito legal. Está vendendo bem? Como é que foi o movimento hoje? Foi bom, graças a Deus, foi muito bom. Ele está ajudando. Está ajudando, né? Com certeza.